MÚSICA 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 Hoje nasce um novo poder em Mordor. O Nunca Morto está enfrentando um exército nos portões de Sereghost. Sua hoste vai ser eliminada e não vai haver ajuda para vocês ou para os inúteis que recrutaram. Vocês não fazem ideia do que vem por aí, vocês... Vai ser legal ver os meus arqueiros acabarem com todos eles. Essas forças vão quebrar a cara na minha muralha. Tomem suas posições. A luta e a vitória! MÚSICA MÚSICA Temos que defender o forte! MÚSICA 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 Não, não, não. O que será? O que será que tem embaixo? Me pega! Vou sacudir os seus ossos! Até eles quebraram! A mudança dergou a boca! Ela é minha! Fica bem aí! Com essa mediocridade! Vocês são uma fronda, essa fortaleza! Que tal o gosto? Vamos, vamos! Pode conhecer um saco de balda! Morra, fracote! Vamos! Te peguei de vez! Isso deve ter ruído! Demorado? O que é? Que moleque? Deve ter ruído! Você não pode ser sério! Eu já fui mais castigado por gols aleijados! Você só sabe balançar essa espadinha feito um maluco! Será que é verdade? Não vai me enganar! Você estava por trás disso, não é? Querendo tirar vantagem, imagino! Eles estão entrando! Acabem com eles! Protejam o portão da entrada! O portão da entrada está só me atraso! Você não é páreo pra mim! Você não é páreo pra mim! Eles estão indo para o portão da entrada! Tchau! 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 O que é isso? 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 Em T Jamaica muitos públicos acentаты. A Turbo tau, O que é isso? O que é isso? Olha o que tem, A Turbo Não tem o próprio que não. Então quero vê-lo em chamas.